Olha, ainda não é uma realidade, mas ele tá chegando, o frio vem chegando e com ele a gripe. Bom, o governo federal faz todos os anos uma campanha pra vacinar a população dos grupos de risco e a deste ano iniciou hoje. A procura foi grande no primeiro dia de vacinação da campanha nacional contra a gripe. Dona Maria foi uma que acordou cedo pra tomar a dose. Eu aproveitei, já vim cedo, meu esposo também tá vindo também, entendeu? Porque a gente tem que se prevenir, porque hoje em dia as coisas estão um absurdo, né? As doenças estão um absurdo. E principalmente a gripe. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, eu não aparento, mas eu já tô na idade da vacina. Neste ano, a meta em Joinville é vacinar 137 mil pessoas do grupo de risco, que inclui crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, professores, portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde. Mas são as gestantes as que mais preocupam. No ano passado, menos de 70% desse público-alvo foi imunizado. E o principal motivo ainda é o preconceito com a vacina. E a vacina protege contra casos graves da influenza, que dá febre alta, tosse intensa, pode levar pro hospital, pode dar pneumonia até a morte. Para fazer a vacina que previne contra o vírus influenza, basta comparecer a uma das 54 unidades de saúde do município com a carteirinha em mãos, até o dia 1º de junho. Por ano, a gripe mata mais de 650 mil pessoas. Os sintomas mais comuns são febre alta, nariz entupido, cansaço e dor no corpo. Mas a doença pode causar complicações, como pneumonia e infarto. Quem se previniu, saiu despreocupado. Bem rápido e outra coisa, não dói nada. E existe muito preconceito contra a gripe. Fala que faz muito mal e tudo. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. Porque uma epidemia dessa gripe realmente é mortal.